Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vinda da velha e feia. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero um pouco de like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative aí a notificação para receber todos os vídeos que eu estou postando aqui no canal. Galerinha, hoje o vídeo é uma continuação, vamos dizer assim, de um vídeo que a gente gravou aqui no alongamento da parte inferior do corpo e hoje a gente vai fazer a parte inferior. A gente fez quadríceps, posterior, um pouquinho de panturrilha e hoje a gente vai fazer o que o muscular, tudo que a gente vai fazer. Vamos deixar o Philip falar pra gente. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Parte superior, tríceps, homboide, alongamento de cadeia lateral, alongamento de abdômen, grande dorsal. Galera, pra quem tá entendendo que as pessoas vindo aqui, ele aqui, boa, deixar aqui pra vocês assistirem o vídeo anterior, ele é o Felipe, ele é professor aqui da academia, tá? Felipe, você tá com um canalzinho no YouTube, né? Fala o canalzinho aí pra galera. Felipe, bora aí. O que a gente vai encontrar lá? Muito treino de perna. Muito treino? Muito treino, bastante. E tem que ter treino comigo, hein? Cadê? Não sei. Ah, não sei. O que você tá comendo aí? Língua? Ah, tá. Faz perto da sua dieta? Só quero saber isso. Ah lá, a zainha faz. Aham, sei. Vou falar alguns alongamentos que a gente vai fazer. Cervical, vamos fazer o hombóide, tríceps, cadeia lateral, mas é bom a gente fazer lá no espaldar. O grande dorsal também, a gente vai fazer. O espaldar também é bom. E o alongamento que a gente vai fazer de abdômen. Abdômen? É, nunca viu não? Da parede abdominal? Pensei que era pra coluna, colombar. Não, quem tem diástase abdominal faz esse tipo de alongamento na bola. Então, a gente deita na bola, a onda o máximo, vem e encontra de novo. Fechou? Beleza. Aí vou fazendo esse esquema, galera. É. Aham, ô senhores, tô gravando o vídeo aqui, tá mais baixo que eu vou obrigar. Você tá brava? Não, querida, não tô brava. A gente começa com abdominal. Não, a gente começa lá em cima, a gente começa no cervical. Tá. Os alongamentos pra, não pra ser ineficaz, todo alongamento é eficaz. Então, a gente conta assim, ó, 20 segundos pra cá, 20 segundos pra cá, pra cima e pra baixo. Lembrando aqui, ó, a lateral, galera, não é assim, ó, cabeça reta, você só tomba, beleza? E segura. Orelha no ombro, igual na natação. Orelha no ombro. Fechou? Tá. Fazer barro pra gente ver. Aí, ó, certinho. Isso que a gente faz na aula de fit dance. Fit dance. Tá vendo? Na velha também tem fit dance, pessoal. Fica bem mais rápido. Pode trocar o lado. Aí. Tá vendo, ó, a orelha sempre no ombro. Lembrando que qualquer coisa que você for fazer, abdômen bastante contraído, hein? Pra cima agora. Assim? Isso. Isso. Olhando pro teto. Ó, o nariz sujo. Eita! Que luz! Trocou? Agora eu vou aqui. Agora eu vou aqui. Agora eu vou aqui. Agora eu vou aqui. Chega! Pra baixo. Isso, aí que, ó. Colharam as mães aqui. E como se você fosse encostar o seu queixo no peito. Tá. Show? Uhum. Isso. Postura. Alogamento de homebord. Vai puxar o máximo que der. Lembrando que não é assim pra galera. É aqui, ó. Postura. Igual. E puxa. Alogamento de homebord. 20 segundos pra cada lado também. Fechou? Espera. Assim? Isso. Perfeito. Momento de homebord. Momento de homebord. Você tá alongando com os treinos? Não. Alongamento é uma coisa que eu falho muito. Por isso que eu tô tentando melhorar nisso. É. Agora pelo menos eu tô treinando antes. Antes nem antes eu treinando. Boa. O alongamento é bom porque a gente consegue chegar em uma amplitude, né? Se a musculatura estiver muito encurtada, a gente não consegue. Então por isso que é sempre bom alongar. Próxima parte agora. Próxima parte é alongamento de parede abdominal. Tá bom? Lávio, pode encostar os pés na parede, tá bom? Vai deitar com o seu quadril. Mais pra frente. A bola fica entre o seu quadril e a lombar, tá? Menos. Menos, menos, menos. Isso. Agora joga o braço lá pra trás do máximo que der. Segura. Aí, ó. Tá sentindo o abdômen esticado? Uhum. Isso aí, ó. Vai segurar 20 segundos e vai voltar, tá bom? Vamos fazer isso aí duas vezes. Voltar. Bota devagar, tá bom? Respira. Isso. Sempre voltando devagar. Sobe, desce a bola um pouquinho mais pra perto do seu quadril. Aí. Vamos de novo. Braço esticado. Segura a bola. Aí. Isso. Aí que eu vou dormir na batida. Bastante alongada. Nós pega. Pega bastante. Imagina isso depois de um trem de abdômen. Os próximos alongamentos vamos fazer lá no espaldar, porque a gente precisa de ter um apoio pra poder fazer um alongamento melhor. Aqui a gente tá no espaldar. A gente vai fazer três alongamentos aqui, que vai ser peitoral, cadeia lateral e grande dorsal. No caso seria peitoral, grande dorsal e cadeia lateral. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Agora aqui desse jeito. Olha lá. Isso. Aqui tem. 20 segundos pra cada lado também, tá? Aí. Trocou o lado. Vai pro lugar de cá. Gira. Gira mais seu tronco. Isso. Agora sim, mano. Perfeito. Respirando, tá bom? Sempre mantendo a respiração. Ó. Trocou. Trocou. Grande dorsal agora. Aqui? Isso. Só que você vai segurar com a pegada supinada. Isso. Pode pegar na barra de baixo, porque você é um pouquinho pequenininha. Espeça. Isso. Vai jogar o quadril lá pra trás no alongamento. Isso. Os pés um pouquinho mais pra dentro. Aí. Agora joga o seu quadril pra trás como se você estivesse fazendo estife. E abaixa aqui a sua. Isso. Pode abaixar aqui bem. Aí. Tá sentindo aqui? Isso aí, ó. Contrair o abdômen. Encaixa o seu quadril lá. Abaixa a cabeça. Lembrando que a cabeça, pessoal. Abaixa mais um pouquinho. Aí. A cabeça sempre acompanha a cervical. Beleza? A cervical reta. A cabeça reta. Vamos separando para baixo. Nesse caso, pela posição do corpo, tá? Vamos para a cadeia lateral agora. Cadeia lateral aqui, ó. Como você vai alongar essa parte? Então, a perna esquerda cruza pra gente alongar a parte esquerda. Beleza? A mão, ó. Essa mão só no apoio. E essa aqui você vai, ó. Colocou aqui assim, ó. Deixa alongar bastante. Tá. Cadeia lateral. Cruza a perna esquerda. Isso. Aí a mão tá certinha. Agora pega ela em cima. Não, não. O de baixo. Isso. Agora empurra o corpo pra cá. Aí. Seu braço de trás. Puxa ele aqui pra frente. Mais. Aí. Aí, ó. Alongando o cabelo lateral. Beleza? Não deixa seu tronco girado pra cá. Isso, Bárbara. Sentiu agora? Bastante ou só um pouquinho? Bastante. Bastante, né? É isso daí, ó. Aquele sorrisinho de que tá doendo, ó. Do outro lado agora. Cruzou. Contrário. Aí. Pega assim, ó. Isso. Agora sim. Vamos à bailarina. Tá sentindo alongar? Conserta só o pescoço. Isso. Sim? Isso. Fechou? E aí? Gostou dos alongamentos? Nossa, esse aqui pegou, né? Esses são alguns alongamentos que a gente pode fazer na academia ou em casa. Espécie da galera. Galera, se você gostou, curte, comente, chuva de likes desse vídeo. Beleza? Beleza. É isso aí. Flippi Body, F Underline Body, Instagram, Flippi Body e YouTube. Então vai lá, galera, no perfil de Flippi, ele tá mostrando várias dicas legais, tá? Tá mostrando vídeos da academia, vídeos de treino, várias dicas legais de alimentação também. Então é isso. Já curte, curte muito, eu quero te show de likes. Se inscreve em casa, se não é inscrito. E ative na descrição pra você ver todos os vídeos que eu tô mostrando. Então foi isso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.